No episódio da semana passada, você conheceu a velha Corumbá, berço de Bernardo Ellis, único imortal goiano da Academia Brasileira de Letras. A segunda cidade mais antiga de Goiás ainda guarda parte do passado no casario colonial bem preservado, em museus e na memória dos seus moradores. Você também viu que o município tem belezas naturais exuberantes, como as cachoeiras do Rio Corumbá. Hoje, André Lacerda e Camila Rodrigues, a nossa dupla de aventureiros, vão mostrar outras atrações de Corumbá. Tem até onça no caminho, caminho que começa neste parque, a bordo de um carrinho surpreendente, no meio do cerrado. Essa aqui é uma das atrações do parque, a trilha do ouro. Ele faz o trajeto circular de 1.300 metros, cerca de 5 minutos de passeio. Ele foi construído para a diversão e também para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida, já que todo o trajeto que a gente faz aqui é preciso fazer a pé. Eu que não sou boba nem nada, não rejeito nenhum passeio, vou embarcar nessa e vocês vão comigo. No início, parecia que estava tudo bem. Passeio tranquilo, calmo, com direito a túnel. A galeria imita as antigas passagens subterrâneas dos garimpos de ouro. Nada muito assustador. Até que, no meio do caminho, começa uma descida. No meio dela, um monte de curvas. Tapem os ouvidos, porque a reação da repórter foi de desespero. Misericórdia, gente. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Meu Deus! Passado o medo, deu para aproveitar a vista do segundo maior bioma do Brasil. O cerrado é uma espécie de patinho feio dos nossos ecossistemas, mesmo sendo de maior biodiversidade do país. O cerrado é o habitat natural de todas as espécies de onças brasileiras. A 40 quilômetros do centro de Corumbá, nossa equipe conheceu uma organização não governamental chamada NEX, que significa não extinção, que acolhe animais que escaparam de caçadores, contrabandistas e incêndios. No meio da mata fechada, o recanto é a casa de grandes felinos que não têm condições de voltar a viver soltos na mata. Aqui no NEX são 23 animais, entre eles a onça-pintada, que corre sério risco de extinção. Esse aqui é o Sansão, ele tem 21 anos e está aqui desde que tudo começou. Ele não é só o mais velho da casa, mas também é a onça-pintada mais velha mantida em cativeiro do mundo. Ele tem catarata, mas por conta da idade avançada, não pode passar por um processo cirúrgico. Oxosse é uma onça-pintada com um tipo de pigmento que faz o animal ficar parecido com uma pantera. Ele tem um ano e meio. O merlim levou um tiro na cabeça e acabou ficando cego. A ganância do caçador condenou o bicho ao cativeiro. O recinto dele é todo adaptado. Nessa comunidade ainda tem a Mani, uma jaguatirica de 7 anos, e a Aini, a mais nova da turma, que tem dois meses. O NEX também procura readaptar os animais para voltarem à natureza. Um processo muito lento. É um projeto muito oneroso. O NEX, em 21 anos, conseguiu reintroduzir 5 onças-pintadas. E a gente tem aqui no Criadoro 3 onças que foram preparadas para solturas, mas que não puderam ser reintroduzidas por falta de apoio. O Ousado foi uma das vítimas dos grandes incêndios no Pantanal, no ano passado. Com queimaduras graves nas patas, o felino se recuperou e voltou à floresta, depois de 37 dias em tratamento. A Manassi também veio do Pantanal e não teve a mesma sorte. Passou mais de dois meses em tratamento, mas perdeu as garras. Vai morar para sempre no NEX. A onça parece tímida com câmeras, mas pode assustar os desprevenidos. Ai, Jesus! Para de ser brava comigo! A Fazenda das Onças existe há 21 anos e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Pode ser visitado por qualquer pessoa aos sábados e domingos, com agendamento no site nex.org.br. Agora, você sabe quem é um dos tratadores desses bichos todos aí? O Luan. Sete anos de puro profissionalismo. Luan, me conta, o que você faz aqui? Sou segurança e cuido das onças. Perto das onças, todo dia, o moleque já decidiu o que vai ser na vida. O que você quer ser quando crescesse? Bioalugo. Por quê? Porque dá para cuidar dos animais. Você já viu que Corumbá é rota do ouro, das cachoeiras e das onças. Vai ver que é da gastronomia fina também. Gosta de queijo suíço? Não precisa voar até os Alpes. Seu lugar é aqui, em pleno Cerrado Goiano. Até virar essa belezura aí, vai um longo processo. Começa às quatro da manhã na Fazenda Pica-Pau, na zona rural de Corumbá, com a ordenha das 25 vacas da raça par do suíço. O gado tem alimentação especial, o que influencia na qualidade do queijo. Estamos na sala de produção, onde toda a mágica acontece. A gente está paramentado assim, meio feinho, porque é preciso cumprir protocolos rígidos sanitários. Aqui são cerca de 200 litros de leite todo dia. Ele passa por fermentação, pasteurização, maturação. Depois é colocado o coalho, e aí ele fica pronto. Não para ser consumido, mas para passar por vários outros processos. Depois de quase 12 horas na sala de produção, um banho na salmoura. 30 minutos nesse caldo de água e sal. O queijo, já com um jeito de queijo, vai passar um tempo na geladeira. Dois meses para os do tipo brie ou alpino, que são esses menores. E acredite, um ano para os maiores. E não basta ficar quietinho na câmara fria. É preciso escovar os queijos com água e sal todo dia. Pensa no trabalhão. E pelo jeito o povo daqui gosta. Estão fazendo queijo há 29 anos. Stefan, que é suíço, vende para o Brasil inteiro. Principalmente para Brasília. Bom, depois de tantos processos, chegou o melhor deles, que é comer, degustar. A gente está sem máscara, respeitando aqui o distanciamento. Porque a gente vai provar agora esses três tipos de queijos que são fabricados aqui. É o queijo tipo brie, que recebeu o nome de cururubá, em homenagem a corumbá. O queijo alpino e o queijo que leva o nome do Estefan. Estefan, explica para a gente então. São muitos processos para chegar até esses três tipos que você fabrica aqui. Você trouxe essas inspirações da Suíça. Como é que foi todo o processo? Levando em consideração que você já está aqui fabricando isso há 29 anos, né? Exatamente. A inspiração vem de lá, porque eu vim aqui no Brasil e faltou queijo. Que jeito eu gostava. Aí eu comecei a fazer queijo para mim. Primeiro para você, para depois vender. Isso aí, aí os amigos queriam também, e os amigos dos amigos, aí começou a fabricar para todo mundo. E agora como é que é? A gente percebe que é um sucesso, né? Porque tem queijo que fica três meses, quatro meses e até um ano ali. Ou seja, é um processo bem demorado mesmo, né? E bem trabalhoso e bem cuidadoso. Exatamente. Aí o segredo do queijo começa lá com as vacas no corral e na hora de tirar leite. Tem que ser leite de qualidade, não pode tratar a vaca de qualquer jeito, com qualquer comida. Não pode ter coisa fermentada e na hora de tirar leite, tem que ser limpo. Aí é importante. Aí vem na fábrica. E na fábrica também, passo por passo, sem certinho, exatamente. Não pode errar. Você não vai encontrar esse queijo no supermercado. A venda é sob encomenda. A média de preço é de 100 reais o quilo, mas vale cada centavo. O sabor da Suíça, no calorzão do Cerrado. Agora imagina só combinar o queijo com o vinho também produzido por aqui. Corumbá é terra de parreirais, como esse aqui. As uvas ainda estão verdinhas, porque a colheita é só em outubro. A fazenda também vende o suco concentrado. São quatro hectares de plantação de cinco qualidades de uva diferentes. Produção que gera emprego e renda para muitas famílias. Aqui nós temos um pouquinho de tudo, né? A cidade, nessa parte gastronômica, ela traz um pouquinho de tudo. E aí o que tem ganhado muita força agora é essa questão dos queijos. O nosso queijo suíço é conhecido no Brasil todo. Todo lugar que você passar, todo mundo conhece um pouquinho da história dele. Já experimentou o queijo. E aí fica o convite para todos vocês virem, conhecer o salto, conhecer o suíço, os queijos italianos. Conheçam um pouco da nossa cidade. Nós estamos aqui no coração de Goiás. Da vegetação fechada ao mato rasteiro a perder de vista. Do rio Gentil, sempre cristalino, espumoso, gelado. O rúdio, espaçoso, espetacular. Corumbá de queijos e vinhos, de onça pintada, onça parda e jaguatirica. Patrimônio que conserva 291 anos de história ainda sendo escrita, que respeita o passado e protege o futuro. Corumbá de 11 mil corações que escolheram essa terra para viver e respeitar. Ponto de partida do caminho de Cora Coralina. E a chegada para quem vem, se encanta e volta mais tarde. É só Goiás que tem. 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 Goiás que tem.